Fala galera, estamos aqui novamente para comentar sobre a tal da prova de fogo. Meu Deus do céu, gente. A primeira coisa que eu quero falar é, vocês acreditaram que aqueles ovos todos estavam podres? Não estavam porra nenhuma, né? Não estava ovo tudo bom, ovo podre, não estava mesmo. Quando o ovo fica podre, ele fica escuro, aqueles ovos estavam branquinhos, estavam podrinadas e se tivesse quando quebrasse, ia fazer um fedor tão grande que os caras iam reclamar e ninguém reclamou. Só no final que o Mion, falso pra caralho, falou Ai, um futum, nossa, está subindo um cheirinho, um futum. Gente, vocês já abriram ovo podre? É um cheiro que dá vontade de vomitar. Seria impossível deles ficarem ali naquela tranquilidade. E outra, eles estariam fedendo muito, que quando eles subissem pra sede, ninguém aguentava ficar perto dos caras que estavam sujos de ovo. Então, não, os ovos não estavam podres. Ninguém cai nessa. Agora, que foi uma baita prova, foi, né? Cara, que coisa incrível. Eu só achei um pouco despreparado, assim... Tudo bem que é culpa dos meninos que derrubavam o cesto, mas o espaço pra eles era um pouco. E não tinha igual o Big Brother, que fica lá, os ninjas, ali... Os ninjas no Big Brother aparecem, porque eles estão de ninja pra poder aparecer. Se eles estivessem de paisão, eles não precisavam aparecer, eles ficavam escondidos. Mas eles estão de ninja, né? E aí, cara, eles... Não ajudavam, os caras derrubaram a bola. Bom, eu tô falando, supondo que vocês viram a prova, né? A prova era a seguinte, tinha lá o dispositivo pra colocar 120 ovos em cada equipe, e do outro lado uma granja inteira pra eles pegarem numa plataforma, como se fosse aquela brincadeira de culé com ovo na boca. Só que levando numa espécie de tábua, né? Eles levavam, eu acho que 12. 12 ovos de cada vez até fazer 120. E, gente, foi incrível. Duas coisas incríveis. Incrível como o neto, o DJ lá, foi super equilibrado. Ele foi super... Ele foi calmo. Ele foi concentrado, sabe? Ele passou uma vez, testou pra ver como é que era, e depois ele veio só no esquema de... Realmente impressionante como ele... É... Teve equilíbrio. Ele só passou uma vez na estrela, sentiu como é que era, e usou o macete de ficar de costas pro cara que tava jogando bola nele e passar pela este... Pela... Pela rede. Porque era assim, gente. Eles tinham que passar pelo obstáculo. Já começava que eles tinham que passar por... Passar por três cotocos e depois pisar na rede. Né? Era uma rede igual aquelas redes de quando... Que fica embaixo do trapézio do circo. Eles tinham que andar até o final da rede, sair da rede e depositar os 12 ovos. Voltar e fazer tudo de novo. E quando eles estivessem passando na rede, os outros dois, os ajudantes, né? Que foram pra auxiliar, pegavam bola, tamanho de bola de handball, sei lá, e tacavam no adversário pra desequilibrar ele. Mas no momento que ele estava na rede. E, gente, foi impressionante. O equilíbrio do neto e a vergonha do pavanelo. Que isso, cara. Mas, coitado, aquilo ali deve ser super difícil mesmo. Mas ele tava muito apavorado. E até mesmo quando ele tentou fazer a tática do neto, tentou tarde, na real, né? Porque ele tava muito afobado. O Rodrigo pavanelo tava muito afobado. Então, quando ele percebeu como que o pavanelo tava fazendo o que ele quis fazer também, e aí ele conseguiu levar alguns ovos pro outro lado, mesmo assim, ele era todo torto, todo desequilibrado. e teve uma hora que o cara acertou no meio da bandeja dele, estilhaçou os ovos dele todo. Caraca, gente! Eu ria demais vendo ele. Ele parecia... Sei lá, ele parecia um palhaço de circo andando com o joelho lá em cima fazendo graça, mas não era, coitadinho. Ele tava desequilibrado. Mas eu sei que o neto mandou bem demais. Ele conseguiu a chama. Ele conseguiu o Lampião, né? E ele tá com esse poder aí pra abrir na segunda-feira. Um, como de praxe, a gente não sabe o que é. E o outro, o público votou. E diferente do que eu tinha pensado, o público não votou na troca de baia. Aliás, o público votou em trocar as pessoas da baia. Mas aí que tá. eu não entendi foi nada, gente. Alguém pode me explicar? Porque, olha só, o que que eu tinha entendido que era esse poder? Trocar a pessoa da baia na segunda-feira é tirar a pessoa que tá na baia pra fazer a prova do fazendeiro. Ou seja, as que foram indicadas pra roça. Quando a pessoa tem a votação e a pessoa é indicada pra roça, não tem isso? aí as três pessoas indicadas pra roça, elas dormem na baia. Vocês lembram disso? E aí, no dia seguinte, elas fazem a prova do fazendeiro e um dos três volta como fazendeiro. Vocês lembram disso? Aí tá, pra mim, esse poder de tirar da baia era justamente esse poder de tirar, por exemplo, vamos supor, indicaram pra roça Drica, Ariane e Andréia. Aí o neto vai lá e fala assim, não, eu quero tirar da baia, quero tirar uma pessoa da baia, vai lá e tira a Andréia e bota a Bifão. Sei lá, tô dando um exemplo. E eu achava que era isso. Aí ia participar da prova do fazendeiro Bifão Ariane Drica. Era o que eu tava pensando que seria esse poder. Mas aí ontem, eu não entendi, eu acho que eu perdi alguma coisa, porque eu não vi direto o 24 horas, né? Eu não consegui ver direto 24 horas. Mas eu acho que eu perdi alguma coisa que não é possível, porque eu vi que Andréia, a Paquita, Paquita não, a Paniquete e o próprio neto saíram da baia como é que pode isso? Me diga. Alguém entendeu? Eu não entendi nada. Bom, vou falar aqui duas coisas importantes. Uma, a Andréia é muito afrontosa, gente. E já era, já instalou o ranço, ela já disse que vai votar na Drica, que se foda, ela vai votar na Drica. Foda-se. Porque ela falou que é um absurdo o lance lá do negócio do grupo. Outras pessoas também querem votar na Drica, acho que a Drica não vai ter escapatória não, ela vai para a roça. Pelo menos ela vai para tentar disputar a prova do peão, mas eu acho que ela vai para a roça sim. A Tati, a Bifão, está se cagando de medo, se cagando de medo, gente, de... Ela está se cagando muito de medo do... da Tati botar ela na roça. muito, ela está muito com medo. E o engraçado é que a Tati estava com medo antes. A Tati estava se cagando de medo da Bifão, achando que a Bifão ia botar ela no... no paredão. Não, paredão, na roça. Ia votar nela. Tipo, ia fazer um comprou com as amiguinhas e ia votar nela. mas... a Bifão agora, que a Tati é líder, tem certeza que a Tati vai votar nela. Porém, a Tati disse que não. A Tati, ela não é boba, ela é só um idiota. Ia levar a briga de fora do reality para cá. Inclusive, não sei se está fingindo, está querendo fazer média, mas a Tati falou lá com os amigos dela que a Bifão é uma outra pessoa mudada, completamente mudada do que ela era. E... disse que não quer votar na André para não parecer perseguição. Até porque eu acho que outras pessoas da casa também vão na André. Então, e ela disse que está com vontade de votar na Panicat. E a Panicat em si não está nem... acho que ela não está nem sintonizada que ela pode ser votada pela líder, pela fazendeira. Outra pessoa que está com um cagaço fenomenal é a tal da Sabrina, a Miss, né? Porque olha que coisa interessante está acontecendo. A Drica é do Grupo Sol. E a Drica no Grupo Sol tem as amigas no Grupo Lua, Ariane e Tati. Só que a Drica está levando e trazendo e todo mundo está sabendo disso. Mas temos aí a Bifão que está no Grupo Sol mesmo grupo da Drica junto com a Andréia no Grupo Sol mesmo grupo da Drica e a Sabrina está no Grupo Lua. quer dizer é a mesma situação duas amigas em um grupo e uma amiga no outro. Só que a Bifão não está levando e trazendo para a Sabrina e nem Sabrina está levando e trazendo para a Bifão. Só que a Sabrina está com medo disso, de eles estarem achando alguma coisa da amizade delas porque já foi falado sobre a Drica. Aí a Bifão falou tudo bem se eles votarem em você a gente vota na Drica e foda-se. Drica realmente não tem para onde correr não. Agora então está se formando um grupinho assim as amizades que eu já vi que se formam que se formaram praticamente um grupo fechado é o trio das três meninas Tati Ariane e Drica aliás gente a Drica falou para a Ari e aí Ari vamos fazer um chip nosso puta que pariu né essa gente come cocô é muita forçação a Drica falou para a Ari vamos fazer um chip nosso eu tenho quando eu estava para entrar minha irmã conversou falou que talvez você entrasse e isso e aquilo vamos fazer um chip nosso com certeza meus familiares viu que a gente já se fez amizade aqui e já falou com seus familiares vai tomar no banho né Drica toma vergonha na cara Drica pelo amor de Deus mas enfim formou esse grupo aí e como eu já disse antes eu acho que é só interesse nos 5 milhões de seguidores da Ariane posso estar enganada sempre posso mas isso daí é 90% de chance de ser interesse e e outra o outro grupinho que está se formando que eu reparei é Andréia Bifão Sabrina eu acho que a a Paniquete e o Felipe eu acho não tenho certeza se a Paniquete está mas esse aí é um grupinho que está formado Diego está seguindo ótimo gente estou gostando hoje tem a festa talvez o povo se pegue lá enfim não sei o que pode acontecer mas de repente Bifão e Tati que são boas das coisas pega aqueles meninos bonitos lá é ah e a outra coisa que eu queria falar era sobre o Felipe né gente Felipe lendo claramente o jogo de Ariane que é se escorar em alguém ele falou na cara dela eu vou ser a melhor jogadora daqui eu sei sua tática você escolhe uma pessoa e gruda nela pra ficar bonitinho lá fora e seguir no jogo fazer duplinha é muito inteligente sua tática e ela ficou putinha e o que ela fez e carou ele tirou satisfação não foi choramingar com as amigas aí a Tati e a Drica otárias igual a Paula tomam as dores dela daqui a pouco vão brigar com o cara e elas que vão sair mal e ela sai de pobre ingênua o Douglas tá ligado que ela é uma falsiane tá aí se o Douglas não fizer nenhum tipo de merda repulsiva se ele for pra roça eu salvo ele só porque ele enxergou além do alcance viu a falsidade da Ariane ah gente me desculpe mas a Ariane é bem assim mesmo ela gruda nos outros foi o Diego ganhar a prova que ela grudou no Diego impressionante enfim gente vamos ver por favor me expliquem o negócio da roça porque que a Andréia e a Paniquete saíram da roça saíram da baia se o se o se o poder da baia que o público escolheu ficou preso lá dentro do Lampião e só é pra ser aberto na segunda eu acho que eu perdi alguma coisa do programa que eu não entendi porque que eles saíram da baia e é isso vamos ver quem pega aqui na festa de hoje quem briga e se alguém empurra alguém tá bom beijinho tchau tchau